MÚSICA 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 Boas malta e sejam bem vindos a mais um vídeo quarta-feira mais um vídeo de futebol aqui no canal e como prometido tínhamos já lançado então a tier list a falar do plantel do Porto e também do Benfica e agora chegou a vez do já consagrado campeão nacional de Sporting inclusive venceu ontem o título contra a equipa de Boa Vista desde já também dar os parabéns ao Sporting Clube de Portugal por este título após tantos anos um título sem dúvida merecido os parabéns a todos os meus viewers Sportinguistas e também amigos e por isso fica também aqui já congratulados todos eles aproveitar também para destacar o grande trabalho de Ruben Amorim neste plantel que acho que é fantástico apesar de todas as críticas de todos os problemas criados ao início da iluminação bastante precoce da Liga Europa contra o Lasse Cleans e depois de todo o percurso feito não só conseguirem vencer por exemplo a Taça da Liga contra o Porto e também depois alguns problemas ali a meio da temporada alguns empates etc. é sem dúvida um vencedor justo e que com duas jornadas para o fim pode ser também campeão invicto da equipa de Sporting o que seria uma uma temporada excelente e colocaria a cereja no topo do bolo proposto isto a maior parte dos partidos ainda devem estar muito ressacados etc. ontem à noite e com certeza que festejaram bastante bem a festa não foi nos melhores parâmetros devido ao que estamos a viver mas espero que tenham sejam todos em segurança e que tenham festejado também em segurança e que tem corrido tudo bem e então já passado aqui a parte dos parabéns a todos e congratulou ao Sporting Porto por este título mais um título para a sua história e um título que pode mudar também o rumo do futebol português nos próximos anos vamos então a isto tier list do Sporting de Portugal Sporting Clube Portugal aliás e como sabem temos aqui os nossos cinco tiers como tem acontecido em todos os vídeos crack, bom, mediano mau vender seja ele um jogador mau ou então que eu acho que o Sporting levará transferir para a próxima temporada e depois jovem promessa para o futuro já sabem como é que é temos aqui o plantel atual do Sporting há aqui a ausência de dois jogadores que eu acho que estão no plantel principal e tiveram já jogos na nível principal Dario Esugo o jovem de 16 anos e também Joelson Fernandes não estou aqui na tier list mas obviamente eu colocava-os em jovem promessa para o futuro é óbvio vamos então a isto vamos começar pela baliza e António Adán um dos grandes obreiros também deste título do Sporting e que temporada do guardião espanhol fantástica reergue-se aqui no Sporting aos 33 anos ele que já tem uma uma carreira vasta com grandes temporadas de grande nível sobretudo no Betis acabou por ser sempre sempre por banco no Real Madrid e no Atlético mas no Betis fez temporadas de grande nível e agora aqui chegou o Sporting e à semelhança de outra lenda espanhola que passou para o nosso campeonato António Adán fez uma temporada brutal em várias ocasiões a fechar a porta aos adversários do Sporting e em muitos jogos também a ser ele o fruto dessas vitórias e de algumas clínicas situações também pelo caminho e portanto António Adán acho que é sem dúvida um jogador que vai ficar no plantel do Sporting e que neste momento também já passa a ser também uma referência para o próximo ano vamos avançar a Luís Maximiano para mim é um jovem com bastante potencial ainda com 22 anos ele tinha assumido a baliza do Sporting na temporada passada fez 31 jogos na temporada passada com a chegada da Adán naturalmente não ia conseguir ir ser titular este ano acredito que ele também saberia disso e da qualidade que estava ali no espanhol António Adán mas acredito que é um guarda-redes sólido que já teve boas exibições algumas menos conseguidas lembro-me de uma exibição contra o Porto aquele golo de Marenga que ele deixa só a bola escorregar para dentro da baliza por exemplo foi uma exibição menos bem conseguida portanto do Luís Maximiano mas no entanto acho que é um guarda-redes que merece ficar no Sporting e que tem mais na produção também agradecer antes de continuarmos agradecer ao SCP Romão por esta tier list está aqui em baixo também podem segui-lo no Twitter agradecê-lo porque estou a usar a tier list dele no site tier maker para fazer este vídeo vamos então para a defesa vamos começar com o Antunes um veterano ele que foi campeão na Ucrânia também e aqui volta a ser campeão este ano o Antunes aos 34 anos chega claramente para ser banco mas é um banco de luxo sempre que entrou a conseguiu fazer jogos bastante sólidos tem apenas dois jogos esta temporada já não é um jogador dos outros tempos eu vou colocá-lo aqui em mediano mas talvez possa subir mas é complicado porque é um jogador do banco mas eu vou colocá-lo aqui acho que é um jogador ótimo para se ter no banco e o Sporting montou muito bem este plantel Ruben Amorim e Hugo Vianna e o próprio Presidente de Varandas montaram muito bem este plantel e ter Antunes no banco é sem dúvida um luxo apesar da idade 34 anos acredito que ainda que ainda irá continuar no Sporting mas se não continuar está aqui também um um lateral esquerdo bastante sólido Coates sem dúvida de longe aos 30 anos a sua melhor temporada de Leão ao Peito na minha opinião são 7 golos marcados em 38 partidas e golos com máxima importância a salvar várias vezes o Sporting se o ano passado lembrámo-nos de Coates muitas vezes utilizado como meme por proto-golos e outras situações infelizes a realidade é que após ter sido expulso contra contra o Lascais na Liga Europa Coates nunca mais parou é uma temporada fantástica do Uruguai é sem dúvida o melhor central do Sporting também devido a sua experiência mas aqui serve a Coates na minha opinião um crack e uma época fantástica outro também obreiro do título da equipa do Sporting vamos para Daniel Bragança 21 anos Daniel Bragança é uma jovem promessa para o futuro apesar de já mostrar indicações de jogador feito são 23 jogos esta temporada muita qualidade nos seus pezinhos um médio centro também que tem vindo a afirmar-se no Sporting esta temporada e sem dúvida que Daniel Bragança podia muito bem estar aqui na Tierdom porque eu acho que é um jogador com muita qualidade muita qualidade no passe e também no controle de bola acho que o Daniel Bragança irá sem dúvida continuar a afirmar-se no Sporting e é um jogador que o Sporting irá segurar certamente vamos avançar para o Eduardo Caresma com 19 anos ainda muito tempo para se afirmar esta temporada apenas fez 3 jogos relembro que a temporada passada tinha feito 9 portanto o triplo dos jogos que fez esta temporada nunca conseguiu propriamente afirmar se está no Eduardo Caresma a realidade é que Gonçalo Inácio acabou por passar-lhe a perna e eu irei colocar aqui em jogo promessa para o futuro porque aos 19 anos ainda tem muito muito tempo para para se afirmar e poder ser um excelente central Eduardo Caresma terá que evoluir a nível também de experiência a nível de controle de bola que talvez é algum dos seus problemas a saída de bola com bola nos pés mas acredito que o Eduardo Caresma com trabalho com tempo será mais uma promessa para o Cochete e sem dúvida que o Sporting a nível de formação continua continua muito forte vamos para o Marroquino Fedal chega também com muita bagagem do campeonato espanhol foram três épocas de Betis e mais duas no Alaves e no Levante faz dois golos também bastante importantes relembro o golo contra o Nacional que já perto do fim fixa o resultado em 2-0 e dá três pontos importantíssimos outro golo também muito importante contra a equipa do Portimonense é uma boa época de Fedal relembro que ali pelo meio teve uma outra lesão mas conseguiu recuperar um jogador bastante sólido não ao nível de Seba Coates vou colocar Fedal em bom ao nível daquilo que veio trazer a defesa do Sporting mas acho que foi uma excelente adição à equipa do Sporting vamos ver se irá transitar para a próxima temporada tudo indica também que sim vamos agora para o Gonçalo Inácio e o Gonçalo Inácio vamos colocá-lo aqui em jovem promessa para o futuro como é óbvio e que temporada também deste miúdo apesar dos seus 19 anos afirmou-se como como terceiro central do Sporting fez 24 jogos e ainda conseguiu apontar 2 golos nem sempre foi feliz relembro por exemplo a expulsão contra a equipa do Braga que podia ter custado caro à equipa do Sporting mas a verdade é que o Gonçalo Inácio aparece muito bem no plantel apesar de não ter começado como indiscutível titular a partir da jornada com o Marítimo e também depois dos jogos da Taça da Liga contra o Braga e contra o Porto afirma-se como titular indiscutível do Sporting a partir do jogo do Marítimo da jornada de 17 e nunca mais cheio do 11 aí inclusive um golo apontado ao Vitória do Guimarães aliás ao Vitória do Sport Clube e também um golo para a Taça e o Gonçalo Inácio chega aqui como um central de grande promessa mas que facilmente eu consiga colocá-lo num destas tiers porque é uma grande temporada do jovem também quando ser campeão é fácil elogiar todos os jogadores mas é mesmo esta a minha opinião é que Gonçalo Inácio tem uma grande margem de progressão e sem dúvida que tem muito mais para dar ao Sporting e muito tempo para crescer vamos para João Mário e não creio que tenha sido a melhor temporada de João Mário há uns 28 anos ele foi titular quase indiscutível fez 33 partidas e 2 golos salvo erro esses golos aparecem de grande penalidade se eu não estou em erro lembro-me do golo contra o Valencio Xado e talvez um golo com Passos Ferreira não sei se esse golo foi mesmo de grande penalidade exatamente 2 golos de grande penalidade portanto João Mário a não produzir o que já tinha produzido em épocas passadas no Sporting lembro-me da temporada 2014-2015 2015-2016 em que João Mário fez 7 golos e aí levou mesmo a ser transferido para o Inter depois o West Ham novamente o Inter e depois o Rússia o João Mário aparece aqui a dar aquilo que a equipa do Sporting precisa a dar experiência no miolo a dar também já anos de casa ao meio campo do Sporting vou colocá-lo nesta tier acho que está a anos de luz daquilo que pode fazer como individual mas foi um jogador igualmente importante para a conquista do Sporting vamos agora para o João Pereira vou colocá-lo aqui também mas não sei se foi a última temporada de João Pereira ou não aos 37 anos a realidade é que chega para ser campeão faz 3 jogos apenas faz o jogo com o Rio Ave por lesão de porro e volta a entrar com o Bovista também por causa da lesão de porro ainda conseguiu um vermelho durante os seus 3 jogos João Pereira portanto é uma característica que não sai de João Pereira ele foi expulso quando nem jogou sequer exatamente contra o Tondela e João Pereira à semelhança de Antunes apesar de Antunes ser um bocadinho mais novo diria que é um luxo também ter um jogador dessa experiência no banco e João Pereira também também é um jogador a Sporting e veio veio exatamente para triunfar e ser campeão não sei se irá acabar a carreira ou se irá mesmo para outro lugar mas independentemente disso como disse é um jogador excelente para se ter no banco e agora Jovano Cabral Jovano Cabral parecendo que não foi um jogador fundamental em certos momentos para esta conquista de Sporting foi a sua melhor temporada anil de produtividade são 8 golos marcados é verdade que marcou 2 golos importantíssimos na taça da liga mas marcou outros 4 no campeonato golos com o Belenenses golos também com o Nacional e Jovano Cabral foi um jogador essencial é um jogador que de certa forma já vimos que a sua produtividade aumenta a sair do banco é uma realidade eu vou colocar Jovano Cabral aqui nesta tier pela sua temporada acho que é um jogador com um lugar claramente no plantel de Sporting e irá certamente ficar para o ano traz muita velocidade tem muita qualidade também no momento de remate e vamos ver se fica para o ano aqui Luís Filipe que eu creio que não tem qualquer jogo esta temporada deixe-me só ver aqui exatamente Luís Filipe fez 8 jogos pelo Sporting B e 2 golos apontados jogou inclusive no dia 2 do 5 pelo Sporting B acredito que Luís Filipe irá ser um jogador transferido já deu o que tinha a dar na sua passagem pelo Sporting na temporada de 2019-2020 fez uma temporada boa pode-se dizer boa com 9 golos apontados mas nunca o suficiente para aquilo que o Sporting procurava num ponta de lança por isso eu vou colocar para venda Luís Filipe vamos avançar para para quem? para Mateus Nunes exatamente e Mateus Nunes honestamente é-me difícil dizer a minha opinião pode ser um pouco polémica aqui eu vou colocar Mateus Nunes em mediano não acho que seja aquele jogador com qualidade para jogar no Sporting acho que é um jogador que foi importante em certos momentos um jogador de plantel inclusive a joga central e fez golos muito importantes como talvez um dos golos do título o golo em Braga fez um golo muito e muito muito importante mas não sei algo que não me puxa para para gostar do estilo de jogo de Mateus Nunes e eu acho que não é o jogador suficiente para jogar no Sporting no contexto acho que serviu muito bem as ambições de Ruben Amorim e portanto foi um bom jogador para esta temporada provavelmente irá transitar para o pontel da próxima temporada agora temos Mateus Reis e Mateus Reis chega ao Sporting com 26 anos lateral direito faz 13 partidas confesso que que não sou fã de Mateus Reis acho que é um jogador que que o Sporting deveria vender acho que não tem qualidade para jogar no plantel do Sporting entendo porque é que foi contratado porque João Pereira viria apenas para ser um jogador de balneário para fazer poucos jogos e Mateus Reis iria ser o substituto direto a Pedro Porro mas não acho que tenha qualidade para para figurar no Sporting veio inclusive é do Rio Ave salvo erro se não veio a meio da temporada exatamente veio mesmo a meio do campeonato mas não acho que tanto à direita como à esquerda não acho que seja um jogador suficiente para jogar no Sporting e portanto eu acho que o Sporting deveria mesmo tentar vender Mateus Reis na próxima temporada vamos para o Luís Neto e o Luís Neto mais um jogador que na minha opinião veio para dar experiência aos 32 anos veio conquistar um título muito importante fez muitas partidas poucas delas foram completas mas fez 27 jogos é a sua segunda temporada no Sporting depois de quase oito temporadas no Zenit mas é um jogador muito importante não sou fã de Luís Neto vou colocá-lo em mediante acho que é um jogador fraco na saída com bola mas consegue contrabalançar isso com a sua experiência e também a falta de velocidade que já apresenta diria que Luís Neto sem querer também insultar é um low budget José Fonte mas José Fonte está a unir uns patamares acima mas sem dúvida é como eu disse no início acho que é um jogador que veio a fazer balneário e que foi importante também neste contexto do Sporting campeão Nuno Mendes vai já para aqui para cima como é óbvio não há muito mais a dizer Nuno Mendes provavelmente deverá ser uma das grandes vendas do Sporting acho que o Sporting a conseguir segurá-lo mais uma temporada seria bom para o miúdo e também fazia bem para a equipa do Sporting para as suas ambições de revalidar este título apesar de vamos com calma e passo a passo como dizia o Ruben Amorim passo a passo e depois só perto do fim é que são candidatos ao título e portanto eu acho que o Nuno Mendes irá ganhar muito se ficar mais uma temporada no Sporting mas se isso não acontecer será uma das grandes vendas deste próximo mercado e é um crack completo uma força incrível muito bom com os pés um lateral puçante e tem realmente tudo e também vai ser ótimo para a nossa seleção portuguesa tem agora Nuno Santos Nuno Santos que é um jogador que eu nunca fui grande apreciador confesso nunca achei que fosse um jogador para jogar num grande mas ele fez aqui uma bela temporada e ia provar-me talvez o contrário 3 assistências na taça 7 golos esta temporada e portanto o Nuno Santos apesar de como eu disse eu não acho que seja um crack acho que foi um jogador importante e foi um jogador muito essencial cruza muito bem tem também um belo pontapé e Nuno Santos veio acrescentar também uma grande qualidade ao lado esquerdo aqui do Sporting a contribuir também com golos e assistências que vinham a faltar em outras temporadas nos médios esquerdos do Sporting chegamos agora aqui ao meio campo novamente com o João Palhinha e vai já cá para cima para crack a sua total imersida época de afirmação num grande no Sporting 36 partidas 2 golos apontados chamada a seleção uma época perfeita para João Palhinha que afirma-se como um grande 6 deste Sporting e que temporada que fez incrível um povo autêntico naquele meio campo bastante agressivo bem na sede de bola na condução de bola também tem um pontapé interessante joga bem de cabeça quando aparece nos cantos e aqui João Palhinha com uma grande temporada e certamente serão dos trunfos para a próxima época de Ruben Amorim se lá está não aparecer uma grande proposta para João Palhinha agora Paulinho vou colocar aqui em cima apesar de todas as críticas sempre foi um grande falo de Paulinho não sei até que ponto lá está vem sempre a questão dos valores da transferência essa transferência se provou um bocadinho mais cara porque é um jogador que chega aos 28 anos mas diria que Paulinho pode chegar aqui na sua época de forma tinha feito 25 golos pelo Braga a meia da temporada já ia com 10 e depois transita para o Sporting faz 3 golos faz 2 golos importantes nestes últimos 2 jogos que consumam também o título de Sporting e como eu disse é um ponto de lança de área é um ponto de lança com muita qualidade um pontapé fortíssimo e eu acho que o Paulinho é sem dúvida o avançado certo para o Sporting e acredito que na próxima temporada ainda será mais mais feliz na tentativa de fazer mais golos e de contribuir ainda mais com mais tempo para trabalhar na frente do ataque do Sporting vamos para o jovem Gonçalo Plata que eu gosto bastante acompanhava já desde os subitores do Sporting depois no Sporting V também os seus jogos pelo pelo ecuador em que o Gonçalo Plata se destaca muito e aqui é sem dúvida uma jovem promessa acho que ainda tem muito tempo para trabalhar o Sporting está muito bem servido no que toca a Zalas seja Gonçalo Plata seja Nuno Santos Joao Vane Joelson Fernandes que eu vim também a falar aqui no início do vídeo e é um jogador rapidíssimo terá que melhorar a sua decisão e também os seus posicionamentos mas acho que é um jogador que tem muita qualidade e uma grande margem de produção para a próxima temporada e certamente o Sporting irá ficar com ele para 2021 e 2022 vamos para Pedro Porro que se revelou um crack teve algumas lesões pelo meio da temporada mas foram 37 jogos feitos creio que também podem dizer isto nos comentários ou não acho que o Sporting já adquiriu o passe de Pedro Porro portanto é um jogador que vai ficar no Sporting uma grande temporada um dos jogadores também essenciais para a conquista do título de longe o melhor defesa direito da Liga Nóis desde a temporada e o espanhol finalmente também a firmar-se aqui no futebol europeu e com 21 anos ainda terá muito tempo para fazer o caminho inverso sendo que ele tinha vindo do Manchester City certamente irá evoluir cada vez mais e chegará também depois a mais uma grande equipa europeia para além do Sporting mas acredito que continuará a fazer história aqui nos Leões e agora Pedro Gonçalves mais um crack mais um obreiro deste título fantástica temporada continua ainda com potencial para ser o melhor marcador do campeonato uma temporada fantástica que contratação do Sporting ao Firmalicão um jogador soberbo uma técnica incrível não sei se vamos a tempo de comparações mas tem potencial para ser um jogador a Bruno Fernandes neste Sporting com muita qualidade apenas com 22 anos ainda terá muito tempo para se afirmar cada vez mais será também difícil para o Sporting segurá-lo no futuro próximo mas são aqueles problemas bons que surgem para o Sporting e para o Ruben Amorim vamos para Bruno Tabata e o Bruno Tabata é um jogador que sempre achei interessante do Porto Imorense mas estou aqui meio que dividido em onde colocá-lo fez 20 jogos e 2 golos basta dar mais um extremo para o Sporting acho que é um plantel muito bem montado da cabeça aos pés por parte do Ruben Amorim, do Guviana, etc. o Tabata em mediano confesso que não vi muito destes jogadores esta temporada os jogos que vi não me recordo bem das performances de Bruno Tabata vou colocá-lo aqui não sei o que é que os Sportingistas acham de Tabata também era curioso saber como eu não sei tanto destes jogadores saber a vossa opinião dizer-me o que é que acham do Brasileiro do número 7 do Sporting tudo indica que irá ficar no plantel para o ano últimos dois vou já adiantar-me aqui e colocar Suporar Suporar que está atualmente emprestado para o Braga acredito que o Sporting irá vendê-lo para lá sendo que já não necessita de um ponta de lança talvez o venda para o Braga ou para outro clube qualquer acho que é um jogador de área acho que tem algumas debilidades que Paulinho talvez não tenha e como tal acho que o Sporting irá fazer bem em conseguir arrecadar uma boa transferência com o András de Pará terminamos com o Thiago Tomás e aqui estou indeciso em colocá-lo nas jovens promessas ou aqui na Tier de Bom também foi um jogador importante vou colocá-lo nas jovens promessas porque é preciso perceber que o Thiago Tomás tem apenas 8 anos tem apenas 8 anos e faz 36 partidas e 6 golos lesionou-se agora na parte final do campeonato mas foi uma grande temporada do jovem acredito que tem muito potencial é um lutador nato é um jogador com muita margem de produção também muito rápido terá que melhorar claro a sua finalização mas é um jogador muito combativo e pode ser um avançado muito interessante no futuro poderá também quem sabe alinhar mais sobre a linha noutro tipo de esquema mas acho que é um jogador também que foi muito importante para este título e que se mostrou mais uma grande promessa de Alcochete e o Sporting só tem a ganhar e como vemos aqui tem aqui 6 craques nas jovens promessas e sem dúvida que são 6 grandes ativos para o futuro do Sporting Maltinha, está terminada mais uma tier list tier list do campeão ainda é estranho dizer e também certamente será para os Sportinguistas que nos estão aqui a acompanhar obrigado por estarem desse lado por verem mais um vídeo à quarta-feira já sabem vídeos de futebol aqui no canal Craves Malta deixem o vosso like o subscribe se gostaram digam-me o que é que mudavam nesta tier list e como tal vemos no próximo vídeo um grande abraço a todos continuem a fechar este grande título do Sporting com juízo fiquem bem e até a próxima fui 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 fui